. 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 Foi um sonho lindo de amor, de amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e não posso ficar na gente Por favor Eu não quero ficar nessa situação A presença da galera da TV, Jornal SBT Cobrindo nosso evento Todos com Davidson, que é uma visão muito especial Em homenagem ao nosso querido Isso mesmo, gente Muito obrigada E todos com Deus Gente, estou aqui, ó Na festa de Davidson Essa festa beneficente Pra ajudar o tratamento Que ele tá contra o câncer E meu amor, Pernambuco O que o povo representou, meu amor Porque o que não falta aqui, ó É gente Contou, meu amor E eu desejo tudo de bom Que vai se dar tudo certo Força, esperança A família, a família, todo mundo aqui Dando apoio E o povo Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha ali Música Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Não me deixe Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Que coisa linda E o chão não pode parar Vamos de mais sucesso Simbora Zé Clomeia Olha só Vou chamar um cara aqui que está com a gente Deu a maior força E ele já faz parte da família Tô no peito Vem pra cá Ajuda o TIC Vamo Recife Simbora Zé Clomeia Simbora Zé Reinald Brasil E o Chão O Chão Ajuda o Tic Ajuda o Tic Ajuda o Tic Obrigado.